Aí pra vocês estão algumas imagens, né? A gente fala que os representantes desse reino prototista são as algas, são os protozoários que estão aí ao lado e são os mixomicetos, né? Então, esses três grandes grupos ali representam um reino que a gente chama de reino prototista, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada característica de cada grupo dentro desse reino, vou falar um pouquinho de algas, de protozoários que estão aqui ao lado e dos mixomicetos que estão esses no meio aí, no caso um representante de mixomiceto e já vou adiantar pra vocês que na verdade a gente fica mais nessa aula falando de algas e protozoários e muito mais ainda de protozoários quando as informações desse grupo, né? É muito importante pra nós entendermos sobre as protozooses que são as doenças causadas pelos protozoários, tá? Então, essa aula tem uma parte de alga e uma parte muito maior, assim, uma observação muito maior do grupo de protozoários pra gente pensar mesmo nessas doenças e ver os ciclos das doenças, né? Relacionados a esses protozoários aí, tá bom? Bom, quais são as características gerais desse reino prototista? Que a gente pode sim chamar de protista, mas o mais correto é prototista, tá? Todos eles, tanto alga quanto protozoários, quanto mixomicetos, eles são todos eucariontes. Então, eu saí, né? Daquela questão da aula passada, que a gente falava muito sobre o monera, né? Que são as bactérias, que são os procariontes, né? Onde não tem o núcleo, não tem ali os organóides, né? Internos. E aí a gente passa por um grupo, ou por um reino, melhor dizendo, que apresenta a carioteca, apresenta núcleo na célula, esse DNA, o material genético, tá lá dentro do núcleo. E mais do que isso, a gente vai ver uma célula, ou seres ali, que tem maior organização celular, tá certo? Então, aqui a gente começa com os eucariontes. E aí, eu quis colocar pra vocês aqui, dentro, né? Dessas características gerais, um pouquinho da característica de cada grupo que representa esse reino prototista, tá? Então, as algas, a gente vai ver que elas são autotróficas, né? Então, autotróficas porque elas conseguem, então, a partir disso, realizar a fotossíntese. Essas algas, elas têm pigmentos, então, a gente vai ver pigmentos mais comuns aí de clorofila, xantofila e caroteno. Então, as algas, não necessariamente, todas têm que ser verdes. Algumas delas têm a coloração amarronzada, outras avermelhadas, né? Mais ligada ao caroteno. Por isso, essas cores diferentes de algas, tá? Nem todas têm que ser verde porque nem todas têm só clorofila, tá bom? Mas elas são fotossintetizantes, todas elas, tá? E aí, os protozoários, eles são heterotróficos, né? Então, a gente não vai ver nenhum protozoário aquele que faz fotossíntese. Todos eles não fazem fotossíntese, pelo contrário, tá? E aí, um único momento que eu vou falar de mixomiceto é agora que o mixomiceto, ele era colocado antigamente no grupo dos fungos, no reino funge, mas ele foi recolocado no reino prototista por apresentar aparência muito parecida com ameba, e ameba é um protozoário, né? Então, por conta disso, ele foi recolocado com muita análise genética, comportamental, fisiológica, e aí eles recolocaram os mixomicetos aí no reino prototista. Então, é uma coisa nova pra nós, assim, né? Da comunidade. Não vejo que é algo que possa ser pedido em vestibular sobre mixomiceto, tá? Não é a parte mais importante aí. Por isso que eu falei pra vocês que a aula fica muito mais relacionada a algas e protozoários, e um enfoque muito maior em protozoário, tá? Ok. Quando a gente chega nesse tópico, então, vamos começar a falar um pouco especificamente já sobre algas, tá? Gente, algas, existem algas unicelulares e pluricelulares. E aí vai uma questão, né, uma ideia de que por que a alga, então, não tá no reino das plantas, já que ela tem clorofila, ela tem pigmentos aí, é fotossintetizante, e aí podem, né, tá dentro de um grupo que alguns são pluricelulares, né? Mas acontece que, primeiro, não tem nenhuma planta que é unicelular. A gente vai ver depois, lá pra frente, que todas as plantas são pluricelulares. E mais do que isso, as plantas, todas elas apresentam tecidos. O que que quer dizer isso, né? São células com a mesma forma e a mesma função. As algas, mesmo aquelas pluricelulares, não apresentam tecido. Elas não vão ter células de mesma forma, mesma função, né, fazendo toda a parte fisiológica da alga ali. Elas podem, sim, ser aquelas grandes, né, aquelas algas macroscópicas, que a gente consegue visualizar olho nu, mas mesmo assim, não tem a presença de tecido. Por conta disso, também, as algas, elas não são colocadas no reino das plantas, porque, então, ela não possui tecido. Além de tudo, apresentar aí algumas espécies a questão de ser unicelular, tá? Bom, as unicelulares, as algas unicelulares, elas têm várias algas, no caso, elas têm importância, muita importância na natureza, mas uma delas é participar do fitoplâncton. Então, quando a gente fala de fitoplâncton marinho, ou de água doce, muito mais marinho, são microalgas, né, então, algas unicelulares, microscópicas, que participam de toda a parte da cadeia alimentar e da produção de gás oxigênio, né? Apesar da sua biomassa ser muito pequena, eles são organismos microscópicos, mas eles são muito importantes para a produção de gás oxigênio, né, na atmosfera e também na água, tá? Além de tudo, participar da própria cadeia alimentar, servir de alimento para muitos organismos ali, tá? As pluricelulares, como eu falei para vocês, por mais que elas apresentam, né, por mais essa questão de apresentar várias células, por isso pluricelular, elas não, então, são formadas de tecido. Já que elas não são formadas de tecido, a gente vai falar que elas são formadas de talos, tá? Então, eu não vou falar que a alga tem raiz, tem caule, tem folha, ela não apresenta essas estruturas. A gente chama de talo, tá certo? E aí, a parede celular, muito parecido com a parede celular de plantas, no geral, né, apresenta o polissacarídeo celulose, mas ela pode também, várias algas aí, apresentam a celulose, só que um aglomerado acima da celulose, né, de ágar ou de carragenina ou de carbonato de cálcio, isso vai depender da localização onde está essa alga, se ela está num ambiente aquático mais de água doce ou se está em água salgada, tá? E isso tudo, isso tudo que encobre a parede celular, ela também vai ser utilizada. Então, o ágar, por exemplo, a gente usa muito em laboratório, né, a gente usa também essas impregnações, né, de ágar e carragenina pra fazer medicamentos, por exemplo. Então, tudo isso tem a sua importância também, tá? Então, a parede celular de celulose e um aglomerado aí pode ser ágar, carragenina ou carbonato de cálcio, especificamente se tiver em ambiente marinho o carbonato de cálcio, ok? Gente, vamos dar uma olhada um pouquinho nos grupos dessas algas, né? Então, as algas, elas têm um nome aí dentro da biologia, né, tem uma classificação geral. O começo, que é o mais comum, a gente fala de clorofícias, porque quando a gente pensa em alga, logo vem alguma coisa verde na nossa cabeça, né? Então, as clorofícias, elas são algas verdes, tá? Elas, existem espécies de clorofícias, tanto unicelulares quanto pluricelulares. Eu coloquei aí pra vocês duas imagens de clorofícias pluricelulares. E lembre-se que não tem raiz caule e folha, são talos, tá certo? E não formam tecidos. E aí, eu vou ficar sempre falando desses grupos de algas pra vocês com relação à reserva e à parede celular. Porque isso pode diferenciar de grupo pra grupo de alga, tá? Então, por exemplo, a reserva das clorofícias é o amido. E o que a gente sabe também é que é a mesma reserva de planta, por exemplo. Tá? Então, ela faz lá a fotossíntese, produz glicose, essa glicose, ela vai se associando, vai se ligando, até formar um polissacarídeo, que é o amido, tá certo? E a parede celular também de celulose. Então, a gente tá vendo aí dois grupos, né, de dois, na verdade, duas imagens e duas espécies de clorofícias macroscópicas pluricelulares, tá? Muito comum até no nosso litoral brasileiro, tá certo? Quando a gente olha pra esse lado aqui, eu já tô vendo algas que não apresentam só o cloroplasto, né? É, desculpa, clorofila. Ele vai apresentar outras também, outros tipos de pigmentos, pra conseguir, então, ficar dessa coloração mais amarronzada que a gente tá vendo, tá certo? São as feofícias, são as algas pardas, ou as chamadas de marrons também. Todas as algas pardas, elas se apresentam de forma pluricelular, então todas são macroscópicas, tá? Além disso tudo, elas são aquelas que apresentam uma reserva de óleo. Então, elas apresentam uma reserva oleosa, não é só polissacarídeo, mas também apresentam essa laminarina, que seria um polímero da glicose, tá? Então, elas têm essa questão. Se a gente pensar nessa questão da reserva de óleo, se eu olhar essa alga aqui, ó, do lado, que é o sargaço, que tá aqui, ó, que eu indiquei pra vocês, vocês estão vendo umas bolinhas, né? Ah lá, a Jennifer falou que parecem até pérolas de algas, né? Na verdade, isso são estruturas onde tá cheio de ar, né? E que essas algas, elas ficam sobre a água, assim, na flor d'água, né? Elas ficam, como fala isso? Elas ficam em cima da água, né? Sobre a flor d'água, assim, melhor dizendo, tá? Porque ela tem ar ali recolhido nessas bolinhas que vocês estão vendo ali, tá certo? E aí, a parede celular, elas apresentam celulose também, mas muitas delas têm esse carbonato de cálcio, porque a maior parte das felfícias, elas estão em ambiente marinho, né? E aí, a maior aglomeração de carbonato de cálcio, tá certo? Se a gente for colocar aqui, dentro do vestibular, né, a importância desses dois grupos ali, as clorofícias são muito comuns e as felfícias também, pela diversidade e a riqueza desse número de algas, né? É muito mais comum a gente ver esses grupos na natureza, tá? Bom, as rodofícias são as algas vermelhas, mas cuidado, não é aquela que causa a maré vermelha, a gente vai falar um pouquinho das que causam a maré vermelha, tá? Mas as rodofícias, no geral, elas são algas que se apresentam também como espécies unicelulares e espécies de rodofícias aí, que são pluricelulares. Apresentam a reserva de amido também, assim como as clorofícias, as verdes, tá? E aí, então, a parede celular de celulose com aglomeração, o acúmulo de ágar e carragenina. Também algumas apresentam carbonato de cálcio. Pessoal, essas rodofícias é muito comum em corais, tá? Então, quando a gente conversa um pouquinho dentro da ecologia, da formação de corais, que são queridários, que se associam a algas, né? Alguns grupos de algas, as algas que se associam a corais, né? Que fazem aquela relação ecológica entre corais e algas, mutualística ali, ela é, então, das algas vermelhas, essas rodofícias, tá certo? Então, por isso que muitas delas apresentam carbonato de cálcio, porque estão em ambiente marinho, nas zonas, né, onde recebem muito sol, com a temperatura um pouco maior, mais alta do que o comum, e aí, então, associam-se a esses quinidários ali, tá certo? Então, são as rodofícias aí, as algas vermelhas, tá? Bom, e aí a gente olha pro lado e vê esse grupo de algas, que nós chamamos de diatomáceas, é muito mais comum, né? O nome diatomácea, mas também a gente chama de bacilariofícias. Dentro desse grupo, nós estamos vendo apenas algas unicelulares, tá? Então, elas são, né, na verdade aí a gente tá vendo uma imagem de microscopia e várias diatomáceas ali, né, cada uma de uma espécie, e, portanto, a importância delas pro fitoplancton, tá? Então, elas são, sim, participantes, lógico que todas são, mas se a gente pensa no fitoplancton, que vai, além de produzir fotossíntese, produzir gás oxigênio pela fotossíntese, ela vai servir de alimento pra zooplancton, que são microcrustáceos, por exemplo, tá? E aí, então, toda essa importância também das microalgas pra cadeia alimentar, tá? Não só das algas macroscópicas, das microscópicas também, tá bom? Gente, as diatomáceas, elas reservam óleo, então a reserva dela não é de polissacarídeo, não é de amido, mas sim de óleo, tá? E a parede celular, ela é de sílica, então elas fazem frústulas ali, onde você tá vendo que cada diatomácea de cada espécie, nessa imagem que eu coloquei pra vocês, tem um formato diferente, né? Ela faz, parecem desenhos mesmo, na parede celular, por conta da sílica, tá? Então, a importância delas também, aí, muito pro fitoplancton, tá certo? E aí, então, a gente chega nas crisofícias, que são algas douradas, né? É, todas unicelulares, veja essa imagem de microscopia, né? De microscópio óptico mesmo. E aí, essas crisofícias, que são essas algas douradas, elas também apresentam sílica em cima da parede celular, né? De celulose. E elas reservam óleos e muitos polissacarídeos, tá? Já os euglenóides, ou as euglenofícias, elas são também unicelulares. Veja que, na imagem pra vocês, acho que dá pra entender que elas são algas unicelulares, né? Você tá vendo até um flagelinho aí embaixo delas, aqui, onde eu posso circular pra vocês. Pessoal, esse é o único grupo de alga, né? Nessa classificação muito maluca, talvez, que ela tá verdinha aí pra vocês. Vocês estão vendo clorofila, mas elas são heterotróficas facultativas. Então, dependendo da localização, onde elas estão, né? Se elas estão numa área de água um pouco mais profunda, ou que não está recebendo muita iluminação, elas conseguem se nutrir de matéria orgânica do meio, e não necessariamente só fazer fotossíntese, né? Apesar dessa coloração que ela tá apresentando, verde, ela tem também essa característica de ser heterotrófica facultativa. Então, isso faz das euglenofícias ou euglenóides uma diferença entre as outras aí, chama uma luzinha aí pra vocês pra ficar lembrando disso, tá? A reserva é um isômero do amido, então a gente chama de paramilo, tá? Então, dentre as células delas ali, na verdade, da célula, desculpa, porque é unicelular, ela reserva esse isômero do amido, tá certo? Algumas delas apresentam os celos, a gente vai ver muito melhor, assim, depois, né? Mas seriam estruturas que captam luminosidade, né? Apresentam também uma porção dentro da célula, ou um aparato ali, né? Uma estrutura que a gente chama de vaculo contrátil para controle da água que vai entrando e saindo da célula. Portanto, ela tem essa plasticidade, se entrar muito água, o vaculo expulsa essa água para a célula não ficar túrgida e não estourar, né? Não lisar, tá? Então, ela fica controlando, no caso, o vaculo controla a entrada e saída de água de dentro dessa célula dos euglenóides, tá certo? E não apresenta uma parede celular. Então, a partir disso, a gente vê, assim, né? Como é difícil realmente fazer sistemática dos organismos no geral, porque aqui a gente está vendo clorofila, mas ela é heterotrófica facultativa e, além de tudo, ela não apresenta parede celular. Mas ela está dentro do grupo de algas também, tá? E podem apresentar até dois flagelos. Então, eles são organismos biflagelados. Um flagelo maior e um flagelo menor. Então, a gente entende que eles chicoteiam o flagelo e tem uma locomoção ali no ambiente aquático, ok? Então, a gente vê, assim, a gente vê, assim, a gente vê, assim, a gente vê. A gente entra em regionalização do Brasil. Vamos pegar o nosso paizinho aqui e regionalizar ele. Primeiro aí que a gente precisa analisar a localização. O Brasil está localizado na América do Sul e é o quinto maior em território. Primeiro, Rússia, que está indicando aqui, em cima, Rússia. Segundo, Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. Detalhe, os Estados Unidos é quarto por causa disso daqui, ó. Por causa do Alasca. Esse território contínuo dos Estados Unidos aqui, ó, é menor que o território brasileiro. Porém, os Estados Unidos comprou o Alasca no século XIX. E aí, o território estadunidense é maior que o Brasil. E detalhe, eu vi uma analogia corrigindo a inflação da época. O Alasca custou menos que o Cristiano Ronaldo custou para o Real Madrid. Olha aí, ó. Olha uma analogia aí. No século XIX, obviamente. Vamos entender aí, ó, agora. Certo? Brasil, Brasil. Olha aí, nosso território lindo. Ó, o Brasil tem uma grande extensão territorial. É considerado um país continental. É o quinto maior território nacional do mundo. Isso apresenta vantagens para o território nacional. Mas algumas desvantagens. Certo? E é comum em prova o cara cobrar isso de vocês. Vantagens. Mais vantagens de o Brasil ter uma grande extensão territorial. Maior quantidade e diversidade de recursos naturais. E mais poder pelo espaço controlado. Isso é uma vantagem. Espaço é poder. Território. A gente conversou sobre isso. E quando a gente fala recursos naturais, é variados. Solo, uma diversificação. Recursos minerais, diversificado. Clima, tudo diversificado. A vegetação, diversificada. Isso traz elementos muito favoráveis para o país. Só que a desvantagem. Vamos lá. Pensa na desvantagem. E justamente essa desvantagem está muito associada com o nível econômico do Brasil. Pensa na teoria norte-sul. Pensando na questão de desenvolvido e subdesenvolvido. A desvantagem é uma complexidade administrativa. Que exige o quê? Gastos financeiros. Isso aí já é um problema. E capacidade de gerenciar. Então, uma grande extensão territorial não são só vantagens. Apresenta alguma desvantagem, sim. Uma complexidade de gerenciar. É difícil, ainda mais o Brasil. A gente vai falar sobre clima, vegetação. O Brasil tem grande parte da floresta amazônica. Isso é muito problemático. Muito problemático. Por quê? Porque a floresta é densa. Como você vai controlar a entrada e saída? A gente sofre com entradas de contrabandos, tráfico de drogas, armas. Tudo vem ali. Tudo não. Mas grande parte desses problemas sociais do Brasil relacionados ao contrabando vem pela floresta amazônica devido a essa complexidade de administrar a fronteira do território nacional. Beleza? E dinheiro, enfim. É um problema. É uma desvantagem. Mas a vantagem é relacionada principalmente com os recursos naturais. E aí a gente vai regionalizar. E a principal regionalização do Brasil, ou seja, a gente divide em regiões do Brasil de acordo com o IBGE. Quem é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. E como que ele regionaliza? Ele faz um levantamento de informações geográficas, estatísticas e cartográficas para o governo brasileiro. É ele. É ele responsável pelo censo. Então a nossa divisão oficial político-administrativa é feita pelo IBGE. E como que o IBGE faz essa divisão? É a denominada macro-região do IBGE. É a divisão oficial, como eu disse para vocês, político-administrativa. Tem o intuito administrativo de controlar as despesas na administração do território nacional. Considerando vários fatores, não é um só. Leve em consideração a formação histórica do Brasil, o desenvolvimento, população, economia, clima também. Os fatores naturais entram em consideração para fazer essa macro-divisão do IBGE. E como que é feita essa macro-divisão aí? Como que foi feita ao longo da história? Olha aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí aqui. Olha aqui. Primeira. Primeira. Observe aí na tela. 1940. Primeira divisão regional do Brasil. Certo? Primeira divisão regional do Brasil. Então, você que já é familiarizado com o mapa do Brasil, olha aí. Mato Grosso não era dividido com o Mato Grosso do Sul. Goiás não era dividido com Tocantins. Beleza? Segunda aí. Segunda. Continua, né? Continua mais ou menos no mesmo formato. O que diferencia aí? Vamos lá. O Mato Grosso. O Mato Grosso não existia Rondônia aqui em 1940. Aqui você já tem território de Rondônia na década de 70. Tudo bem? São essas divisões. E hoje, né? A divisão regional atual. Então, vamos lá. Divisão regional atual que é a mais importante. E aqui você... É fácil. Você, ao longo da sua vida estudantil, com certeza, já consegue decorar mais ou menos como que o território nacional é subdividido. Então, em verde aí, olha. É a região norte. Beleza? Região norte. Leve em consideração, olha. Vamos lá. Região norte em verde. Leve em consideração esses estados aqui, olha. Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Só para vocês se familiarizarem, tá, gente? Só para vocês se familiarizarem. Corresponde aqui, olha. Sete estados da federação. Segundo aí, ó. Segundo. Deixa eu dar um... Melhorar aqui, ó. Segundo, ó. Vou ter que sair aqui da tela. Deixa eu vir para cá, ó. Aqui, ó. Nordeste. Em amarelo aí, ó. Nordeste. Vamos lá. Maranhão, Piauí. Ceará, Rio Grande do Norte. Paraíba, Pernambuco. Alagoas, Sergipe. E o grandão aqui, ó. Bahia. Nove estados da federação. Detalhe que eu chamo a atenção aqui para vocês. Levando em consideração os estados da região norte e os estados da região nordeste, já são quantos? Já são 16 estados. Já é a grande maioria. Isso dá um poder político para os caras. Principalmente no Senado. Porque a política leva em consideração... O Senado, né? A eleição legislativa leva em consideração três senadores por estado. Então, quem tem mais estado no Brasil? Região norte e nordeste. Tudo bem? Tranquilos? Seguindo aí, ó. Seguindo aí, ó. Centro-Oeste. Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, mais o Distrito Federal, que é o distrito que é a capital do Brasil, onde está Brasília. Tudo bem? Aí fica fácil, né? Sudeste, a nossa região, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí nós fechamos. Nós fechamos em cinco sub-regiões, desculpa, cinco macro-regiões. Como que foi feita essa sub-região? Olha aí, ó. Tem uma imagem animada aí pra vocês. Um GIF, certo? Feita dessa forma aí. Olha aí. Deixa eu passar mais uma vez, ó. Olha lá, de novo. Olha que legal. Olha que tecnologia. Maravilhosa. Vamos lá, gente. Leandro, só existe a forma oficial de regionalizar? Não. Nós temos outras formas de regionalizar o Brasil. E nós temos duas grandes formas, bem famosas aí ao longo da história, que a gente vai chamar pra vocês. A primeira é a região geoeconômica proposta pelo Pedro Jeijer, Pedro Pinchas Jeijer. E divide o Brasil em três regiões, levando em consideração o quê? O aspecto econômico. O aspecto econômico de cada área. Então, ó, região geoeconômica da Amazônia, região geoeconômica do Centro-Sul e região geoeconômica do Nordeste. Perceba aí, ó, como que é essa região geoeconômica. Eu quero dar um zoom na parte visual. Perceba, o material chama atenção pra gente, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. O material chama atenção pra gente, em linhas pretas contornadas, a divisão oficial pelo IBGE. Só que o Pedro Jeijer, aí, ele não respeita a divisão oficial política administrativa. Perceba, em verde aí, ó, ele chama de região geoeconômica amazônica. Ele leva em consideração toda a área da floresta amazônica no Brasil. E aí, extrapola a região norte. A floresta amazônica no Brasil leva em consideração todos os estados da região norte. O norte do Mato Grosso, olha aí, Mato Grosso não é região norte. E o oeste do Maranhão, que também não é região norte. Tudo bem? O que ele leva em consideração? Que a economia dessa área tá direcionada à floresta amazônica. Então, extrativismo, principalmente. Tudo bem? Região nordeste, opa, região nordeste aqui, ó, em rosa aí. Região nordeste. Não tem o oeste do Maranhão, em compensação, acrescenta o norte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais tem as características geoeconômicas do sertão nordestino. Tudo bem? As mesmas condições econômicas. E é uma região seca também, a gente vai estudar em clima. Certo? Então, leve em consideração todos os estados da região norte, menos a parte oeste do Maranhão, mais o norte de Minas Gerais. Tudo bem? E, por fim, a região centro-sul, em amarelo. Que aí é o restante do território nacional. Região centro-sul. Que tem as mesmas características, principalmente o urbano industrial. que ele vai chamar a atenção para a gente. A divisão do professor Milton Santos. Quatro Brasis. O famoso professor expoente da geografia, conhecido internacionalmente, Milton Santos. Tudo bem? E o que ele leva em consideração? O meio técnico-científico-informacional. Ele leva em consideração isso. É a divisão do meio técnico-científico-informacional. É a concentração de técnica industrial, técnica científica e centros de fibra ótica para a informação correr. Ele leva em consideração muito a internet. Ele fez isso tudo aí na década de 90. E aí, são quatro Brasis. Concentrada. A região que vai concentrar mais o meio técnico-científico-informacional. Aí ele divide. O centro-oeste, o nordeste e a Amazônia. Vamos para a parte visual. Que eu quero chamar a atenção para vocês. Ó, vamos lá. A região. Opa, opa, opa. A região da Amazônia. A região da Amazônia. Ele não leva em consideração o Tocantins. Mas um detalhe, diferentemente do Pinchas. Do Pedro Pinchas. Deijer. Ele não leva em consideração o Tocantins. Ele coloca o Tocantins na parte centro-oeste. Tudo bem? Então é essa a divisão do professor Milton Santos. Respeita a divisão política administrativa, mas joga o Tocantins. Se fala Tocantins, não tem a concentração técnico-científico-informacional igual a região do norte. É mais parecida com a região técnico-científico-informacional do centro-oeste. O centro-oeste, por sua vez, acrescenta o Tocantins. Região nordeste. É toda a região nordeste mesmo. E a região concentrada, leva em consideração quem? Sudeste e sul do país. Na questão oficial. E aqui, gente, a concentrada é a mais importante. É a que apresenta a melhor infraestrutura. É o meio técnico. Apresenta os centros de pesquisas. As grandes universidades do Brasil estão localizadas nessa região. A região concentrada, concentra o meio técnico-científico-informacional. Uma complexa infraestrutura. O Brasil, a gente acabou de ver, que é um país subdesenvolvido. Porém, pensando em tecnologia, onde vai concentrar no território nacional? Principalmente na região sudeste, mas ele dá uma estendida para a região sul também. É o polo industrial, econômico, no território nacional. Certo, gente? Tranquilo? E aí, nós encerramos aqui a nossa discussão sobre a regionalização do Brasil. Já conhece o Clube Confiança? É um sistema de fidelidade de todas as unidades de poços de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confia nas nossas redes sociais. E aí, gente. E aí, gente. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Fórmula percentual. O que seria a fórmula percentual? Ela representa a porcentagem ou porcentagem em massa de cada elemento no composto. Frisa bem que é em massa, tá bom galera? Não é em quantidade de matérias. Então vamos lá ver, por exemplo. A massa da molécula sempre vai representar 100%, ok? Como que ficaria a fórmula percentual do metano? Que a fórmula molecular dele é CH4. Bem, qual é a massa do carbono? 12 unidades atômicas. E do hidrogênio? 1. Temos um único carbono. Então de carbono temos uma massa total de 12 unidades. O hidrogênio nós temos 4. Então o total de massa do hidrogênio é 4 unidades atômicas, beleza? Isso me dá uma massa de 16 unidades atômicas. Isso aqui é a massa molecular, então ela corresponde a 100%, ok? 12 unidades atômicas correspondem a quantos porcento? E 4 unidades atômicas correspondem a quantos porcento? Né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha lá. 16 é 100%. Eu não falei que era só regra de 3? Tá, calipau na regra de 3. 16 não é 100%? Então 12 vai ser quantos porcento? Faz a regra de 3 aí e a gente vai chegar que a quantidade é exatamente aí, opa, pulei, 75%. Beleza? Fiz a regra de 3, cheguei no valor de 75%. E agora o hidrogênio? Vamos lá ver? Vai ter que ser 25%. Por quê, professor? Veja, o 100% não é o total? 75% é só carbono. Fica faltando quanto pra 100%? 25. Então você não precisa nem fazer cálculo, mas se você fosse fazer, faz a regra de 3. 16 é 100%, 4, porque tem que lembrar que hidrogênio são 4 hidrogênios, cada um com massa 1. Então 4 gramas correspondem a quantos porcento? E aí você vai chegar a 25%, beleza? Que é isso aqui, ó. Entendeu? Fácil, né? Olha lá. Então, se a gente for representar essa fórmula percentual, a gente vai dizer o seguinte, ó. São 75% de carbono para 25% de hidrogênio. A gente representa desse jeito, com as porcentagens ou percentagens aqui embaixo, beleza? Então, outra fórmula, né, pra se expressar o CH4 é C75% H25%. Vocês já viram isso alguma vez? Provavelmente não. Ou poucos que viram, tá? Porque é muito pouco utilizado isso. Pode ser sim utilizado, mas quase nunca. Temos outro tipo de fórmula química, que é a fórmula mínima ou dita empírica. Beleza? Que é uma fórmula que vai dar os menores valores, né, inteiros de cada componente daquela molécula. Olha lá. Indica a proporção de cada elemento no composto, através dos menores valores inteiros em mol possíveis. Em mol porque é pequena quantidade de matéria, tá? Não é mais em massa como era a porcentagem que era em massa. Percebem? Então, devemos encontrar a quantidade de matéria de cada elemento. Primeiro, tomar cada porcentagem como massa. Então, eu parto da fórmula porcentagem em massa. Dividir cada massa pela respectiva massa atômica. Dividir cada massa pelo menor resultado obtido e, se necessário, multiplicar por valor adequado. Vamos fazendo por partes? Então, olha lá. Determine a fórmula mínima do N35%, H5%, O60%. Se porcentagem ser maior do que devia. Então, tomar cada porcentagem como se fosse uma massa. Então, como se eu falasse que eu tenho, olha, 35 gramas de nitrogênio, tenho 5 gramas de hidrogênio e 60 gramas de oxigênio. Né? Beleza. Eu divido cada uma dessas massas pela respectiva massa atômica. Ou seja, eu vou pegar 35 do nitrogênio e dividir por 14, porque a massa atômica do carbono, do nitrogênio, desculpa, é 14. Do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Fazendo essa divisão, eu obtenho 2,5 por nitrogênio, 5 por hidrogênio e 3,75 por oxigênio. É mais ou menos como se estivesse falando assim, olha, para essas porcentagens, eu tenho que ter 2,5 mol de nitrogênio, 5 mol de hidrogênio e 3,75 mol de oxigênio. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e dividir cada valor pelo menor resultado obtido. No caso aqui, 2,5. Então, eu vou dividir isso por 2,5, isso por 2,5, isso por 2,5. Então, 2,5 por 2,5, 5 por 2,5, 3,75 por 2,5. Primeiro, o resultado vai me dar 1, certo? Porque a ideia é sempre você pegar, tentar pegar pelo menos um deles, seja um inteiro, tá? Se não der, depois a gente vai fazer a multiplicação por um número maior para subir com as vírgulas. 5 por 2,5 vai me dar 2 e 3,75 por 2,5 me dá 1,5. Veja, se eu fosse para esse caso, vamos supor que eu não tivesse oxigênio na estrutura, eu poderia parar aqui e falar que eu tenho 1 de nitrogênio para 2 de hidrogênio. Porém, eu tenho oxigênio e o oxigênio me deu um número com vírgula. Como na fórmula mínima eu tenho que representar números com números inteiros, eu tenho que multiplicar agora, se necessário, multiplicar por um valor adequado para chegar a um número inteiro. Então, como que eu faço para chegar a um número inteiro aqui? Bem, 1,5 eu posso multiplicar pelo menor número possível que eu posso multiplicar para ficar inteiro. Seria por 2, né? Então, eu multiplico tudo por 2, porque o que eu fizer para um, eu vou fazer para os outros, para poder chegar a um número inteiro, todos eles sendo números inteiros. Então, 1 vezes 2 vai me dar 2, 2 vezes 2 vai me dar 4 e 1,5 vezes 2 vai me dar 3. Então, olha só, quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios para 4 hidrogênios e para 3 oxigênios. Então, a fórmula mínima dessa estrutura é N2H4O3. Veja, a fórmula mínima representa a quantidade dos átomos na molécula como ela está na natureza? Não. Isso aqui é a representação mínima. Pode ser que seja N, por exemplo, N4H8O6, a fórmula molecular exata. Ou seja, como ela se apresenta na natureza. Beleza? Então, tem que tomar cuidado, porque a fórmula mínima não representa a quantidade dos átomos na molécula como ela está presente na natureza. Beleza? Então, vamos lá. Essa é a fórmula mínima. Agora, a gente tem que falar da fórmula molecular. Ela é a mais interessante para a gente, porque ela vai nos dizer as razões exatas, as quantidades exatas de cada átomo, de cada elemento, na minha molécula, como ela se apresenta na natureza mesmo. Beleza? Então, olha lá. O que é a fórmula molecular? Ela indica o número de átomos de cada elemento na substância. Então, representa também a quantidade de matéria de cada elemento por mol de substância. Por exemplo, H2O. H2O, eu estou dizendo, são dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, porque a molécula de água é assim, certo? Na natureza, toda molécula de água vai se comportar dessa forma. Vai ter um átomo de oxigênio para dois de hidrogênio. Então, essa é a fórmula molecular da água. Como que eu determino a fórmula molecular? Primeiro, determinar a massa da fórmula mínima, né? E depois, pegar essa massa da fórmula mínima e multiplicar por um X para obter a massa molecular. Enfim, vamos fazer? Que é mais fácil, em vez de ficar falando aqui? Olha só. Exemplo. Um composto apresenta a fórmula mínima, CH2. Sabendo que sua massa molecular é 42 unidades atômicas, determine sua fórmula molecular. Bem, então, beleza. A minha massa molecular é 42 unidades atômicas, ou posso pensar que a massa molar é 42 gramas por mol. Olha só. Beleza? Já posso pensar dessa forma. Então, dados. O carbono, a gente sabe que a massa dele é 12 unidades atômicas e o hidrogênio é 1. Vou determinar a massa da fórmula mínima. Se eu pensar na fórmula mínima, CH2, seriam 12 do carbono mais 2 de hidrogênio, vai me dar 14. Então, na fórmula mínima, a minha molécula deveria ter massa de 14 unidades atômicas. Beleza. Vou fazer a próxima etapa. Vou pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um X para ver como eu chego em 42. Quantas vezes esse 14 tem que ser multiplicado, tem que ser somado, para chegar em 42? E aí eu descubro que esse X vai valer 3. Certo? Então, é como se eu tivesse 3 vezes dessa molécula, nessa fórmula mínima, como ela está representada, certo? Para chegar em 42 unidades atômicas. Então, eu pego esse 3 e multiplico pela fórmula, né? E faço vezes um X para achar a fórmula molecular. Claro, multiplico pela fórmula mínima e faço vezes um X para chegar na fórmula molecular. Como assim, professor? Veja só. Passa aí. Passa a regra, pega lá. Então, eu faço isso vezes 3. Então, eu vou chegar em C3HC, que é justamente a fórmula molecular. Ok? Quer voltar aqui? Esse 3 aqui, então, ele vai nos representar a quantidade de vezes que isso precisa se repetir para chegar no 42, que é a fórmula, né? É a massa molecular aí. Deu para entender isso? Vamos voltar mais um pouquinho para ficar mais claro? Então, aqui são as etapas. Eu vou determinar a massa da fórmula mínima. Segunda etapa, pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um X, que eu não sei, para encontrar a massa molecular, ou seja, a massa molecular real. Ok? Essa é a massa molecular da fórmula mínima. Deu, vou multiplicar por um X, que eu não sei qual é, para achar a massa molecular real, que eu sei qual é. Vou pegar a fórmula mínima, multiplicar pelo X que eu encontrei lá em cima, para encontrar a fórmula molecular real. Certo? Então, vamos passo a passo. Nesse exemplo, nós temos aqui o CH2 como fórmula mínima. Mas a gente sabe que a massa molecular desse composto, que tem fórmula mínima CH2, tem 42 unidades atômicas. Então, qual que é a fórmula molecular desse composto real aí? Bem, partindo para os dados. Temos 12 unidades atômicas para o carbono e uma para o hidrogênio. Primeira etapa, determinar a massa da fórmula mínima. Ok. Determinando a massa da fórmula química. A fórmula química é composta por um átomo de carbono, então me dá 12 unidades atômicas. E é composto por dois átomos de hidrogênio, então me dá duas unidades atômicas, que me dá um total de 14 unidades atômicas. Beleza. Essa é a massa da fórmula mínima. Agora, segundo etapa. Pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um X, que eu não sei qual é, para encontrar a massa molecular real. Então, fazendo isso, eu chego em 14, vezes o X, que tem que dar 42, porque 42 é a massa molecular real, aquela que eu já conheço. Esse X, então, é o 3. Porque 3 vezes 14 vai me dar 42. Beleza. Já encontrei. É o 3. Terceiro ponto. Pego a fórmula mínima, multiplico por esse 3, multiplico por esse X que eu acabei de encontrar, para encontrar a fórmula molecular. Então, olha só. A fórmula mínima é o quê? C, H2. Então, pego o C, multiplico por 3, e o 2, multiplico por 3 também. Certo? Então, todos esses índices aqui, eu vou multiplicar por 3. 1 vezes 3 vai me dar 3. 2 vezes 3 vai me dar 6. Certo? O 42, ele veio do nosso enunciado. Olha só. Aqui é um exemplo de exercício que pode aparecer para vocês. Olha lá aqui no enunciado. Ele está mostrando para você. A massa molecular é 42. Está vendo? Ele está falando que a massa do composto é 42. Só que o composto está sendo representado com uma fórmula mínima. Agora, ele quer que você encontre a fórmula molecular. Beleza? Porque a gente sabe que a fórmula mínima não é a fórmula real. Não é como a molécula se apresentar na natureza. Ela vai se apresentar na natureza aqui, vamos ver. Deixa eu passar as etapas. Ela vai se apresentar na natureza como C3H6. Beleza? Essa é a molécula real na natureza. Ok?